Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem e já está começando mais um vídeo aqui no meu canal sobre tapetão, exatamente como eu falei nos outros próximos vídeos, nos últimos vídeos, que eu estava na saga dos tapetões e agora que eu percebi que parece até que eu fui colocando em ordem os vídeos e os tapetes, olha só, eu comecei do menor para o maior, se você achou que o último, que foi o modelo espiral no marrom, já estava grande, imagine quando você vê isso, olha só, o tapete é mega grande, eu vou mostrar para vocês o tamanho dele neste instante, vou falar as informações, tudo aqui nesse vídeo, sobre esse tapete, a videoaula, o material a quantidade que eu utilizei nele, então já vá deixando o like, deixar seu like é muito importante para mim principalmente para mim, que estou começando agora aqui nesse ramo do youtube, né? então, você já vai me ajudar muito deixando seu like, comentando aí o seu comentário, ativando o sininho para você não perder nada que eu trouxe aqui no meu canal, que é o crochê da Nina eu vou pesar essa belezinha aqui para mostrar para vocês como esse tapete está pesado esse tapete foi feito todo no fio 8, tirando o fim dele, que teve um probleminha, que eu já vou mostrar aqui para vocês já vou passar uma dica muito importante, acabou a linha aqui e não deu para eu terminar o meu tapete e vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz, possa ser que também dê certo aí em algum trabalho que você esteja fazendo e essa dica já vai lhe ajudar, então se você está gostando do meu cantinho aqui do meu vídeo já deixa o like, tá bom? Positivo vídeo aí vou mostrar aqui para vocês, olha, está tão grande que a minha caixa não cabe ele vou ter que trocar aqui, olha, a mesa querendo cair aqui, mas está tudo bem o que importa é mostrar aqui o conteúdo olha só, vou colocar essa tampa para ver se vai caber aqui esse tapete vou dar o desconto aqui da minha tampa, ok? e vou dar uma pausa, porque eu vou ter que arrumar ele, olha só como está grande senão ele não vai caber aqui volto daqui a pouco, tá bom? olha só, voltei aqui, deu trabalho, viu, para posicionar esse tapete misericórdia, esse tapete está grande olha só, esse tapete está pesando 2,211 gramas todo no fio 8, como eu já falei imagine só como está pesado vou tirar ele aqui da balança e já vou posicionar ele aqui no chão para vocês verem que modelo é esse esse tapete é lindo, maravilhoso então, se você já quer ver esse tapete fica até o fim desse vídeo não sai sem ver, porque eu já vou abrir ele aqui e mostrar para vocês como que é esse modelo e como esse tapete ficou lindo então, vou falar logo a medida esse tapetão, não é um tapete, é um tapetão esse tapetão ficou medindo 1,60m de diâmetro isso mesmo, 1,60m pesando 2,211 gramas e esse lindo, maravilhoso tapetão não sairá daqui de casa por menos de 200 reais exatamente esse é o preço que eu consigo ainda aqui na minha cidade eu acho que mais do que isso eu não vou conseguir vender mas esse tapete valeria até uns 350 reais se você conseguir vender na sua cidade um pouquinho mais caro o crochê com certeza esse tapetão você consegue vender mais de 300 reais 350 a 400 porque ele ficou muito grande dá trabalho para fazer dá trabalho assim não muito, né? dá trabalho porque quando ele vai ficando muito grande é mais trabalhoso para você dar uma demora mais para você fazer a volta dele então é horas você fazer só uma carreira então dá trabalho então se você conseguir vender a mais eu respeito e espero que você também respeite respeite o meu preço aqui sugerido que eu estou falando que eu vou vender não é que eu desvalorize o crochê mas é a minha realidade se eu conseguisse vender a mais com certeza eu venderia mas eu não consigo aqui na minha região, né? então eu não lembro se eu falei a minha região que eu moro então eu moro aqui em Alagoas é... nordeste então aqui as coisas é mais difícil assim de vender crochê, né? o povo não dá tanto valor como em outras regiões aí mas quem dá valor vai pagar 200 reais nesse lindo tapete ele não sai daqui de casa por menos de que isso nem que eu fique com ele aqui pra mim ou deixe ele aí até o dia que vender mas Deus vai abençoar e ele vai sair logo logo porque ele ficou lindo e perfeito perfeito nem tanto, né? que ficou aí com seus defeitos mas vamos lá sem mais delongas vou mostrar pra vocês que lindo o modelo é esse já falei o peso a medida e o valor sugerido que eu vou vender ele aqui na minha região então só falta eu mostrar essa lindeza espero que você tenha ficado até o fim pra você não ter perdido de ver este lindo modelo que eu tô apaixonada com certeza querendo fazer mais modelos não sei se vai dar tempo, né? mas esse é o meu terceiro tapetão não sei se eu vou fazer mais a minha meta era três tapetão já consegui bater a minha meta no mês de setembro já estamos em outubro mas eu finalizei esses três tapetão em setembro que eu vou trazer um vídeo mostrando a minha produção de setembro porque eu tô sem encomendas no momento, né? tava até o dia que eu fiz esse tapetão mas já tá surgindo encomendas então já tô nas encomendas então eu produzi bastante coisa aí no mês de setembro vou mostrar pra vocês no próximo vídeo então não perca ativa o sininho em todas e se inscreve se você não é inscrito e até já vou abrir ele aqui enquanto isso já vai deixando seu like se você ainda não deixou olha só voltei aqui com um mega gigante tapetão que não quer caber nem aqui na minha cozinha olha só tá difícil até de mostrar minha nossa olha só esse tapete ficou lindo maravilhoso o único defeito eu vou mostrar pra vocês qual foi que eu tava utilizando um big cone fechado da Euro Roma no fio 8 o big cone quando chegou aqui olha só não sei se vai dar pra vocês ver a diferença de tonalidade mal se percebe minha gente tá vendo mal se nota então eu não ia deixar de terminar meu tapetão pra deixar ele do jeito que eu queria até o fim aqui fechadinho só por conta de mudança de tom aqui de cru que ele é todo no cru esse tapete não sei se eu falei então olha só é daqui pra cá mudança uma, duas, três carreiras deixa eu ver se foi três foi três carreiras aqui o big cone acabou então eu disse agora o que é que eu faço se eu colocar de outra cor eu não quero eu quero ele todo cru então olha só o que foi que eu fiz eu não tinha mais fio 8 meu fio 8 já tinha acabado é que eu tinha feito aquelas bases todas no fio 8 então acabou aquela sobra se eu soubesse que eu ia usar nenhum tapetão eu não tinha guardado e tinha feito as bases no fio 6 mas eu não sabia né então o que foi que eu pensei eu tenho aqui em casa um fio 4 no cru eu posso fazer ele usar ele em duplo e terminar meu tapete então fiquei aí eu levei três dias pra fazer esse tapetão gente três dias fechadinho porque ele é bem grande como eu falei pra vocês e eu sou muito devagar no fio 8 eu acho que eu sou mais devagar no fio 8 porque a minha mão dói muito no fio 8 por isso que eu não gosto de comprar muito fio 8 é mais fio 6 aqui em casa então é por isso porque a minha mão dói mas no tapetão é muito lindo o fio 8 até o caimento quando você joga ele fica e o fio 6 não você tem que ajeitar alguma coisa mas olha só que lindo esse tapetão deixa eu mostrar aqui pra vocês a dica que foi que eu fiz eu tirei o cone do fio 4 e trabalhei com uma linha de dentro e a outra de fora aí ficou fio duplo então 4 mais 4 8 formaram um fio 8 aqui na sobra que eu tinha ainda me sobrou olha só deu pra eu terminar meu tapetão e ainda sobrou barbante do fio 4 então a dica é essa que eu dou como deu certo pra mim com certeza dará certo pra vocês também caso vocês precisem e fique assim sem saber porque se eu fosse misturar outra cor não ia ficar legal poderia até ficar mas não era o que eu queria eu queria um tapetão todo no cru que eu não tinha feito ainda então a minha meta era essa fazer um tapetão todo no cru eu queria muito fazer e eu consegui graças a Deus olha só ficou lindo muito grande como eu queria mal se nota a tonalidade a diferença eu mesmo mal vejo não sei vocês porque os cru é assim uns é mais claro e outros é mais escuro muda a tonalidade por conta do lote a marca então nunca é igual mas como eu misturei aqui mal se nota então eu espero que esse defeito essa diferença não vire um defeito seja só uma diferença foi logo no bico então dá pra pensar que é um modelo no bico não vou enganar meus clientes vou falar pra elas essa diferença com certeza tem que ser honesto vou dizer pra elas olha esse tapetão eu fiz todo no cru só que aqui no bico tem esse detalhe diferente o cru mudou a tonalidade então tem que ser sincero pra depois ela não notar em casa e achar que eu tô passando a perna nelas né Deus me livre então se você gostou desse modelo e você quer fazer um igualzinho você vai encontrar esse tapetão no canal da crochê deixa eu ver o nome dela Mari Souza Mari Souza crochê vai ser lá que você vai encontrar esse lindo tapetão ela explica muito bem professora está de parabéns se você por acaso chegar a ver o meu vídeo amei o seu passo a passo o seu jeito de falar o seu jeito de explicar tudo direitinho é perfeito não tem quem não consiga fazer o passo a passo com essa professora mais uma da minha lista estou amando fazer os passo a passo de Mari Souza crochê então se você quiser encontrar essa lindeza vai ser lá no canal dela espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu like e até o próximo vídeo tchau